Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao Pai, dai-me o que veio Da minha parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Vamos rezar junto cantando isso? Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ele nos cura por amor Terça-feira da Semana Santa A liturgia vai nos lembrar da traição de Judas É um texto bastante pesado No sentido de dor, de angústia, de tristeza Porque Jesus não só foi traído, Jesus foi vendido Então isso dói muito E é difícil você perdoar uma traição Para nós seres humanos não é fácil Porque ela deixa marcas terríveis em nós Jesus experimenta esta dor De ser vendido, de ser traído Jesus experimenta a angústia de um amigo Molhar o pão com ele e traí-lo Jesus experimenta a dor de alguém que está com ele E está tramando entregá-lo Por causa dos seus planos pessoais E Judas, mesmo depois de molhar o pão com Jesus Não abandona os seus projetos Ele continua pensando em fazer aquilo que ele quer Por isso o demônio entra no seu coração Mesmo ele depois de estar em comunhão com Jesus Uma comunhão só aparente, não verdadeira Por isso nós queremos pedir ao Espírito Santo hoje Que no nosso relacionamento com Deus Nossa amizade nunca nos permita trair o Senhor Nunca nos permita abandonar o Senhor E que nós possamos, diante dos nossos projetos pecaminosos Abandonar os nossos crimes, nossos pecados Nossas angústias, por amor ao Senhor Mas que nós cessemos de trair De trair o Senhor e trair o Seu povo De trair aqueles que o Senhor nos concedeu Nossa família Deus concedeu aqueles para a gente cuidar Então vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê hoje fidelidade Vamos pedir esse fruto ao Espírito Santo Nessa Semana Santa Precisamos pedir muito fidelidade ao nosso Deus Que Ele nos dê a graça de nos retomar o caminho Quando errarmos e sermos fiéis ao Senhor Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor E enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecado Vem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor Senhor Nos cura nesta hora Neste momento Da Semana Santa Nesta terça-feira Cura a gente com o Seu amor Jesus Cura a gente com a Sua misericórdia Com a Sua graça Nos cura de todo orgulho De toda infidelidade Nos cura Senhor De toda falsidade Nos dê alegria De sermos fiéis a Ti A Sua palavra Ao Seu amor Eu sei que a fidelidade é fruto do Espírito Como está escrito em Gálatas 5 Fidelidade é fruto do Espírito Então dai-nos Senhor A graça de sermos fiéis Fieis a Ti Fieis ao Teu amor E que nesta hora O Senhor possa nos curar E ter misericórdia de nós Às vezes que nós te negamos Ou te traímos Queremos hoje Nesta oração Abandonar nossos projetos Queremos abandonar Senhor Jesus Nossos ganhos ilícitos Abandonar Senhor Nossas ideias Contrárias a Ti Os nossos projetos Senhor Que são de medo Ódio Raiva Angor Vingança Destruição Separação E assumimos o Seu projeto De amor Deus Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se eu sou fraco Se eu sou pecador Bem mais forte É o meu Senhor Que hoje Me cura por amor Bom, se ontem nós falávamos sobre amizade na casa em Betânia, Lázaro, Marta e Maria Hoje falamos de uma amizade Hoje falamos de uma amizade bastante triste Que é a amizade de Judas Que na verdade foi rompida Foi um relacionamento quebrado Machucado pela traição Mas Deus na sua bondade Nenhum momento Embora sabia que Judas o trairia Nenhum momento desperdiçou Judas Nenhum momento Deixou de amá-lo de estar com ele Tanto que disse pra ele Naquele momento da ceia O que tiver que fazer Faça logo Aí Pedro perguntou Quem é que vai te trair Senhor Já que ele disse que um trairia ele Ele falou assim Aquele que molhar o pão comigo Então aconteceu uma comunhão ali Não é verdade? Não estamos falando Daquilo que vivemos hoje No sentido do sacramento Mas existiu ali aquele momento da comunhão Aquele momento em que Judas Está comendo com o Senhor Exatamente na ceia Exatamente no momento em que o Senhor está instituindo A Eucaristia Exatamente no momento em que o Senhor está instituindo A santa ceia A missa A Eucaristia Naquele momento Judas vai lá E molha o pão com o Senhor Em seguida diz a Bíblia que Satanás Entrou no seu coração Como pode alguém comungar Estar com Jesus Molhar o pão no mesmo prato que ele E traí-lo E o Satanás entrar no coração dele Como pode isso acontecer? Alguém pode ficar perplexo E até ficar assim arrepiado E dizer meu Deus que coisa forte Isso que o Rodrigo está falando Na verdade Os evangelhos narram isso O evangelho de São João Que hoje é proposto para nós No capítulo 13 A partir do versículo 21 É que vai narrar esta cena E realmente o diabo Entra no coração dele Mesmo depois da comunhão Por quê? Porque ele continua com os seus intentos Com os seus projetos Quantas vezes nós vamos comungar Jesus E continuamos com os nossos intentos Com os nossos projetos maldosos Com as nossas maquinações Não tem outra coisa a acontecer Mesmo se nós estivermos com o coração Cheio de Deus Mas com os nossos projetos Maquinados Pecado A morte A angústia O medo A raiva Quem vai reinar no nosso coração? Não é o mal? Não é isso que nós temos que tomar muito cuidado Que temos que pedir hoje Nesta terça-feira santa É que Deus nos livre disso Deus nos livre disso O texto até narra aqui Hoje você vai ver Aliás, quem não pegou o texto ainda Vai lá no nosso Telegram Retira o Quaresmal com Rodrigo Ferreira Tá lá O texto vai falar da história De um padre Que foi até a Terra Santa Conheceu o lugar que Judas se suicidou E é um lugar tenebroso de fato É um lugar que ninguém queria mais ir Ninguém queria comprar Um lugar que escolheram para colocar cadáveres Colocar corpos de pessoas mortas É um lugar assim sombrio, triste Exatamente por quê? Porque é o final de uma história Em que eu tinha uma comunhão com meu Deus Eu tenho contato com Ele Mas dentro de mim Eu estou com outros planos Como posso continuar caminhando com Deus Ler Sua Palavra Rezar estar na igreja E continuar com meus projetos pecaminosos De traição, de dor, de angústia, de maldade Eu posso fazer isso Não posso fazer isso Por isso que muitas vezes A gente vê uma pessoa lá na igreja Às vezes acontece isso em épocas de eleição A pessoa nunca vai na igreja Nunca vai na igreja Aí quando é na época de eleição Para conseguir voto Ela vai lá e ainda comunga E continua com seus projetos maldosos Abortistas Continua com seus projetos contra o ser humano Contra a vida Como é que pode? Quem vai reinar no coração dessa pessoa É Deus? Não É o inimigo Por isso a gente deve tomar muito cuidado com isso É preciso a gente estar em comunhão com Jesus Sentado na mesa Mas com o coração na amizade Procurando viver em tudo o amor Claro que somos fracos E como Pedro Muitas vezes por medo negamos Mas não era o projeto de Pedro O projeto de Pedro era Vou contigo para a prisão e para a morte Vou até o final contigo Não vou te trair Esse era o projeto de Pedro Mas por fraqueza acabou traindo Na teologia moral nós aprendemos A opção fundamental Que é aquela que nós optamos a ir até o final E às vezes caímos por erro Por fraqueza Mas levantamos e repetimos como Pedro Eu te amo Senhor Tu sabes tudo Não te amo como o Senhor merece ser amado Mas te amo com a sinceridade do meu amor E quero cada dia mais crescer nesse amor Espero que hoje o Senhor nos conceda essa graça De nos livrar dessa desgraça Da traição De sermos traidores de Cristo Traidores da sua palavra Do seu projeto E do seu grande amor Senhor Nós oramos nesta hora E pedimos que pela intercessão da Virgem Mãe Senhora das Dores Nós sejamos fiéis a Ti como Maria E que o Senhor nos conceda esta graça Esta fidelidade De viver contigo Uma perfeita comunhão Amizade A graça E a paz Deus abençoe você Que esta Semana Santa nos toque Nos cure Nos liberte E nos faça ainda mais de Cristo Que o Senhor abençoe a sua família E esta semana seja realmente santa Vamos continuando Que cada dia Cada passo Desta semana Possamos estar ainda mais próximos de Cristo Vivendo a alegria Desse santo mistério Que nos prepara Para a Páscoa Eu tenho certeza Que sofrer as suas dores E nos aproximar de Cristo sofredor Vai nos preparar Para esse grande momento Da alegria da sua ressurreição Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém E do Espírito Santo Amém 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 Amém